Pois é, pessoal, na última semana aí das convenções de partido, parece que haverão algumas surpresas, hein? Olha que coisa, Bivar desistindo, Janones desistindo e Roberto Jefferson se lançando candidato. Vamos entender esse assunto? Essas notícias foram sugeridas por Bruto Z, Dr. Siri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, a época das convenções partidárias que vai definir os candidatos, vai definir as alianças, vai até essa sexta-feira que vem agora, que é dia 5 de agosto. Então, ontem, ou anteontem, eu fiz um vídeo depois da convenção do PMDB, dizendo que, olha só, agora meio que o que tinha de grande incerteza aí nessas convenções era o PMDB, que havia a possibilidade deles apoiarem Lula no primeiro turno já, mas isso não foi pra frente. O PMDB seguiu com a Simone Tebet, já homologou a candidatura dela, então, em princípio, de grande surpresa, não tinha mais nada. Mal sabia eu que ainda ia ter surpresa no União Brasil, porque, olha só, a situação do União Brasil não é muito diferente do PMDB, não. Então, a União Brasil é um partido que era o antigo PSL junto com o DEM, né? E o PSL é um partido que cresceu muito por causa do Bolsonaro, mas em determinado momento resolveram se afastar do Bolsonaro, teve briga, coisa e tal. E é lógico, eles sabem que essa eleição é a cartada final deles, muito provavelmente, é muito difícil que o PSL consiga manter o tamanho que tinha antes, né? Com o Bolsonaro, vai voltar o tamanho anterior, quando era um partido minúsculo. E o que tá acontecendo é o seguinte, eles tinham lançado o Bivar pra presidente, mais ou menos na mesma visão que o PMDB tinha lançado a Simone Tebet para presidente. Ou seja, com aquela ideia de que, ah, vamos ter um candidato pra presidente, mas é para liberar todo mundo em cada estado, pra apoiar os estados que vão mais próximos de Lula, apoiam o Lula, os estados mais próximos de Bolsonaro, apoiam o Bolsonaro, e a estratégia do PSL, ou do União Brasil, nesse caso, parece ser mesmo crescer a bancada. Eles sabem que não vão conseguir eleger o Bivar como presidente nem nada, a estratégia deles era aumentar a participação em deputados. A questão toda é, houve uma reviravolta, parece que o Luciano Bivar ofereceu a Lula a possibilidade de apoio deles no primeiro turno. Olha só, o PSL, aquele que apoiou o Bolsonaro na última eleição, tá indo apoiar o Lula. Que coisa, hein? Olha como é que são as coisas. Isso deixaria até o Moro numa situação complicada, porque o Moro foi para a União Brasil, é aquilo que eu falei, a União Brasil, neste momento, ele tá com muito dinheiro, como ele tinha muitos deputados, ele recebeu um fundo partidário muito gordo, ele sabe que isso não vai se repetir na próxima eleição, mas ele quer fazer bom uso desse dinheiro agora. E não tenho dúvida, tá? Isso deixa o Moro numa situação complicada, mas é aquele negócio que eu falo pra vocês. Isso não é bom pra Bolsonaro também não, tá? O pessoal tá aí comemorando, achando graça. Olha só, o Moro se fudeu, vai ter que apoiar Lula, coisa e tal. É muito engraçadinho, muito engraçadinho, mas isso é ruim pra Bolsonaro. Por quê? Porque esse apoio no primeiro turno significa que muito do partido vai acabar trabalhando por Lula. E não tenha dúvida, tem muita gente no PSL, no DEM, que agora é a União Brasil, que realmente vai acabar ajudando o Lula no primeiro turno. Bom, isso é o que estavam falando. O Bivar desistiu da candidatura e iria apoiar Lula. O partido inteiro. Isso é uma coisa complicada. Isso não seria bom pra Bolsonaro, não. Não fica achando assim que, ah, não, esse pessoal é traidor mesmo, não sei o que lá. Gente, essa eleição vai ser difícil. O Bolsonaro vai precisar de apoio. Então, quanto mais gente ele tiver de apoio, melhor. Esse cara indo pro lado do Lula prejudica Bolsonaro. Enfim, outro que também foi nessa toada foi o Janones. A questão é que, nesse caso, meio que não faz nenhuma diferença. O Avante não tem nenhuma relevância em termos de prognóstico. Agora, chega a ser engraçado, né? Porque esse Janones, ele andou tentando se colocar como um moderninho na internet e coisa e tal. Andaram mandando até umas pautas aqui pro meu canal, ali no Capiçu, Não, ele fala do Janones. Eu falei, não vou falar o quê do cara? O cara é socialista, não tem nada a ver. E, de fato, é lógico, ele tava só fazendo, só esquentando cadeira pra dar apoio pro Lula. No final das contas, isso aqui tá claro. Mas parece que no União Brasil a coisa não está tão clara assim, não. Parece que existe uma negociação, sim, do União Brasil para apoiar Lula, Mas que essa negociação não está fechada. Segundo diz aqui o bastidor, parece que a ideia, o União Brasil, ele aceitou apoiar o PT Desde que o Bivar tivesse apoio do PT para a candidatura à presidente da Câmara ano que vem. O Bivar deve se candidatar por deputado federal em Pernambuco. Ele é muito forte em Pernambuco. E daí também não estranha o porquê dele estar fazendo isso com o PT. Lá em Pernambuco o PT é muito forte. Ele vai, certamente, subir no palanque com o Lula lá em Pernambuco. Mas a ideia dele era essa. Levar o apoio do partido como um todo Em troca do apoio à subida dele para presidente da Câmara ano que vem. Mas, segundo estão dizendo, tanto o PT quanto o próprio União Brasil estão negando isso. O que não quer dizer nada. Esse pessoal provavelmente está negociando mesmo. É que não chegaram nos termos do acordo ainda. Enfim, tudo indica que se o Bivar decidir apoiar Lula, vai ser um apoio pessoal. Isso é o que está indicado. Não vai ser do partido como um todo. Ou seja, a União Brasil vai liberar cada estado para apoiar quem quiser. Então, é basicamente a mesma coisa que estava sendo prevista antes. Não vai haver diferença. A única diferença é a desistência do Bivar. Ele vai desistir. Ele próprio, pessoa física, ele sozinho vai apoiar Lula. Porque Pernambuco é um estado muito à esquerda. Para ele é interessante isso. Provavelmente, a União Brasil lá em Pernambuco vai apoiar Lula. Mas isso vai ser liberado no resto do país. O que vai até aliviar alguns casos. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, com o Mauro Mendes, que era um candidato que é da União Brasil, mas que quer apoiar Bolsonaro. Também no Amazonas, o Wilson Lima vai acabar apoiando Bolsonaro também. Ou seja, o que o Bivar vai fazer, na verdade, é desistir da candidatura dele e ele pessoalmente apoiar Lula, mas não a União Brasil. Então, no final das contas, não vai ter tanta diferença. Porque, como eu falei, mesmo com a candidatura dele, a ideia do União Brasil era liberar cada diretório para apoiar quem quisesse para tentar fazer o máximo de bancada possível. De qualquer forma, criou um ponto de interrogação. O que vai acontecer com isso daí? Vamos aguardar. O União Brasil, ele já fez a convenção dele alguns dias atrás, mas lembra, até o dia 5 de agosto, tudo pode mudar. Eles podem fazer outra convenção, podem alterar o resultado. Então, é isso que nós vamos ver aí nessa semana. Então, vamos ver. A coisa ficou mais quente um pouquinho. Esse apoio do União Brasil pode, sim, ser um ponto vantajoso para o Lula, mas se for só o apoio do Luciano Bivar em si, se o União Brasil liberar os diretórios estaduais para apoiar quem quiser, isso não é problema nenhum, não muda nada no final das contas. E só para aproveitar o tema, aqui também o Roberto Jefferson parece que vai se candidatar a presidente. Ele ficou, parece que, chateado com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro andou puxando muito o saco do Bolsonaro, mas, digamos, não foi correspondido. O Bolsonaro não deu abertura para o Roberto Jefferson e o PTB no governo e agora ele quer fazer uma candidatura dele contra Bolsonaro, dos conservadores contra Bolsonaro. Enfim, não vai dar em nada também. Lógico que o Roberto Jefferson não tem nenhuma chance, mas aí, de novo, você começa a ter alguns problemas, que você pode ter o caso, por exemplo, do Paulo Cogos, que vai ser candidato pelo PTB lá em São Paulo. Talvez ele tenha que apoiar o Roberto Jefferson para presidente, não o Bolsonaro. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa lambança. Eu acho que só no dia 5 de agosto mesmo que a gente vai ter isso totalmente fechado. Então, provavelmente, no sábado que vem, no dia 6 de agosto, eu vou fazer um vídeo, mas aí já não vai ser aqui no Ancaps. Lembrem-se, vídeo sobre política a partir de segunda-feira, agora, dia 1º de agosto, vão ser lá no meu canal, no Rumble. Inclusive, vai ter um vídeo muito legal de política lá. Vou deixar o link aqui na descrição falando sobre a situação do Lula e do Bolsonaro nessa corrida eleitoral com algumas novidades que surgiram. Então, no sábado que vem, a gente vai ter essa figura totalmente fechada de quem apoiou quem, quem ficou com quem. Ah, sim, e tem uma última coisa aqui. Olha só, o Ciro Gomes disse que se perder a presidência, ele não concorre mais. Ai, meu Deus, que coisa boa, excelente. Pronto, é a última eleição que a gente vai ouvir o nome desse crápula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.